Bruno comentou, eu nunca tive ansiedade na minha vida até conhecer o mercado. Bruno, aí tem duas situações, né? Ou você realmente nunca sofreu com ansiedade, ou você nunca soube que estava sofrendo com ansiedade na sua vida. Tem essas duas situações. E eu vejo os dois casos acontecerem, tá? Existem pessoas que manifestam sintomas de ansiedade alterada apenas em relação ao mercado, apenas enquanto estão operando. E no restante da vida delas, elas conseguem manter a calma, a tranquilidade. Então, são apenas traders ansiosos, tá? Mas a maioria das pessoas, elas vêm para o mercado e se descobrem ansiosos. Mas, na verdade, elas são pessoas ansiosas, né? Elas já sofrem com isso na sua vida de uma maneira geral e não percebem. Então, tem esses dois casos. O que eu vou falar para vocês aqui, né? É que a gente tem como trabalhar os dois casos. Se você sente ansiedade só em relação ao mercado, existem técnicas, existem estratégias para trabalhar isso de forma pontual em relação ao mercado para que você mude isso. E se você, no fim das contas, se descobre, e também tem como descobrir isso, né? Se você se descobre uma pessoa ansiosa, também tem técnicas e tem estratégias que você vai trabalhar essa ansiedade para eliminar essa ansiedade nos outros aspectos da sua vida, né? Naquela ansiedade que você sente quando alguém demora para responder a sua mensagem no WhatsApp. Aquela ansiedade que você sente no trânsito, que te dá vontade de esganar o carro da frente, que não acelera. Aquela ansiedade que te dá nos supermercados, ou é só de você entrar e ver que a fila do caixa está enorme. Aquela ansiedade que você sente em vários momentos. Tem técnicas e tem estratégias para que você trabalhe ela para reduzir, para acabar com essa ansiedade na sua vida. E isso vai te trazer reflexos diretos, diretos, na sua forma de operar. Na ansiedade que você sente no dia a dia como trader. Então, assim, se você é uma pessoa ansiosa, que eu chamo de um ser ansioso, não dá para a gente ignorar essa ansiedade no restante da sua vida e querer trabalhar ela apenas no mercado financeiro. Se a gente fizesse isso, a gente estaria sendo hipócrita, porque é muito mais difícil, é um caminho muito mais árduo. E quando a gente fala de um caminho muito mais árduo no mercado, a gente está falando de perder dinheiro. Se você demorar muito mais tempo para controlar a sua ansiedade, eu estou falando que você vai perder dinheiro. Então, a gente precisa fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. E para isso acontecer de forma mais rápida, é melhor trabalhar essa ansiedade, se você é um ser ansioso, na sua vida de uma maneira geral, com técnicas, com estratégias. E aí você vai mudar a sua relação com a ansiedade. E com isso, com isso, você vai ser um trader mais calmo, tranquilo, né? Podendo sentar na frente do computador, fazer o que precisa ser feito, manter a sua disciplina, seguir o seu plano. E terminar o dia sem se sentir esgotado, sem seu coração estar acelerado, né? Sem todos aqueles sintomas que muitas vezes você sente com a ansiedade. É como a disciplina e domínio próprio. Não adianta querer controlar só no mercado. Exatamente isso, Lucas. Muito bem colocado, tá? Falando mais de ansiedade, gente. Muitas vezes, essa ansiedade que a gente está falando aqui, ela se manifesta não só no trading. Ela se manifesta na sua vida como um todo. Eu tenho muitos traders, muitos alunos, que já eram ansiosos antes de começar no trading. E nem sabiam. Só se dão conta, né? Da ansiedade que sentem. Quando vêm para o mercado financeiro. Porque muitas vezes, essa ansiedade não te prejudicou na sua vida até hoje. Você conseguiu levar a sua vida numa boa, você conseguiu ter resultados como pai, como professor, no seu trabalho, né? Você conseguiu ter bons resultados. Sem precisar se preocupar em controlar essa ansiedade. Só que aí, quando você chega no mercado financeiro, você descobre, meu Deus, como eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sofro com ansiedade antes de entrar na operação. Sofro quando estou ganhando. Sofro quando estou perdendo. Meu coração... Quem aqui sente isso, assim, em algum momento enquanto opera? Que é tipo assim, coração acelerar. Você ter aquela palpitação, assim, a respiração ficar ofegante. Às vezes parece que você vai ter um infarto, ou que o seu coração vai sair pela boca, assim. Você começa até a dar um nó no estômago, né? E muitas vezes é isso. Essa ansiedade, na verdade, você já tinha ela na sua vida. Isso já vem com você. Não necessariamente isso seja culpa sua, tá? Você pode ser fruto de uma criação ansiosa. Com muita autocobrança. Inclusive com traços, com traços genéticos e de personalidade para a ansiedade. Talvez você foi fruto de pais ansiosos, de te cobrando o tempo inteiro por resultado, por fazer tudo certo, porque você tem que realmente produzir, porque você tem que ser alguém na vida, porque você tem que ter sucesso, né? Essa cobrança, essa ansiedade, pode ter vindo muitas vezes de outras pessoas que colocaram isso em você. Mas isso não quer dizer que você tenha que aceitar isso e ficar sofrendo, e mais do que sofrendo, perdendo dinheiro por conta da ansiedade. Tem solução. Luana, concordo que o excesso de operações gera mais ansiedade, mas como obter experiência operando pouco? Como operar mais e ficar menos ansioso? Vitor, aí depende muito em qual estágio você está de evolução como trader, tá? Tem certos momentos, principalmente assim, bem no iniciozinho, que é bom a gente clicar um pouco mais para ganhar a prática, a experiência, para definir a nossa metodologia. Mas uma vez que você já está estudando para definir a sua metodologia operacional, lembre-se que o seu foco é operar bem e não operar muito, tá? A experiência de mercado você adquire não só clicando na boleta, observando o mercado também. Então, desenvolver a habilidade de ter a paciência, de entrar só nas operações no momento certo, e de conseguir se manter calmo e focado apenas observando e estudando o mercado, é fundamental. Assim, você estará adquirindo experiência, estará estudando, sem estar operando muito. Então, não que para você estar estudando, você precisa estar operando muito. Isso é uma mentira. Bom, chamado dedo nervoso, né? Dedo nervoso é aquele que você tem que entrar em várias operações o tempo inteiro, não consegue ficar de fora, está sempre ansioso, está sempre querendo operar. Sena disse o seguinte, Lu, acho que para esse assunto o autoconhecimento é primordial. Em alguns momentos só a respiração já me ajuda, em outros eu sei que preciso levantar e sair de perto da tela. Sena, exatamente isso. Isso é autoconhecimento, tá? E exercícios de respiração é uma das formas que a gente usa para controle da ansiedade. Mas o exercício de respiração é o paracetamol, para controle instantâneo, né? Não vai tratar a causa, que é o porquê eu gero tanta ansiedade. Então, isso é importante a gente prestar atenção também. Roger comentou o seguinte, sou ansioso de nascença. Ô, Roger, talvez não seja culpa sua ser ansioso de nascença, né? Veio uma parte aí na genética, DNA, personalidade, criação, mas tem solução. Você não precisa ficar sofrendo e perdendo dinheiro com isso, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.